Está boa, agora há pouco eu estava até falando um pouquinho com o Dumas sobre a questão da Argentina, inflação por lá, a gente estava falando um pouco de outros países, não tem como não falar um pouquinho também sobre a questão lá da França, final de semana vai ser decisivo lá na França, período eleitoral, expectativas para essa votação que acontece neste final de semana. Nas últimas pesquisas sobre este segundo turno da eleição presidencial por lá, estão apontando aí uma consolidação de uma vantagem de Emmanuel Macron nas intenções de voto, a média ali ficou em 55,8%, o nome da centro-direita ali acabou atingindo o melhor nível sobre a Marine Le Pen, que é considerada aí como ultradireitista. Eu queria entender um pouquinho na sua análise, o que você traz aí sobre as perspectivas dessas eleições e o que pode mudar num cenário mais global. Perfeito, a expectativa do mercado é essa, do Macron vencer, ter mais um mandato, se consolidar como líder de centro, não só da França, mas da Europa como um todo, ele deve provocar um debate grande de novas medidas, mais na direção de promover um debate de liberar a economia, de fazer medidas que estimulem os empresários, o empreendedorismo, uma reforma da Previdência que a gente viveu aqui nos últimos anos e sabe quanto isso traz um desgaste com a população, mas não tem jeito, a população no mundo inteiro está envelhecendo, a gente falava isso aqui quando a gente discutia a reforma do Brasil e vai ser tema para praticamente todos os países nos próximos anos. Porém, existe sempre o risco, ou melhor, a chance da outra candidata vencer também. Se a Le Pen vencer, o mercado não está esperando, isso seria uma surpresa, o mercado talvez tenha uma reação negativa de início. Por quê? Porque a Le Pen defende medidas, digamos, de um Estado mais presente, de ser um pouquinho mais dura com a imigração, não tão favorável a medidas que favoreçam a consolidação do bloco europeu como um todo, e isso afasta um pouco o interesse do mercado pelo investimento na zona do euro. Não precisa ir muito longe, né? Quando a gente teve o Brexit, a gente teve um movimento semelhante, seria algo na mesma linha. É, isso que é, só para tirar a dúvida, então, a vitória de Le Pen afastaria os investidores, certo? Por conta dessas medidas mais protecionistas de Le Pen? É, pelo menos no primeiro momento, eu imagino que sim. Quando teve o Brexit no primeiro momento, o Reino Unido perdeu muitos recursos, teve um fluxo para outros centros financeiros da própria Europa. Depois, as coisas foram se acalmando e entendendo o que era benefício e o que não era. Mas a primeira reação, como é uma quebra de algo que vem há muitos anos, ela é um pouco mais negativa. Música Música Música